E agora? Tchau, Neto. Tchau, Neto. Não, não vai mais Neto, não. Não. Solta, mãe. Solta, mãe, nada. Tchau, Neto. Já estava mais Neto esse tempo todo. Não vai, não. Tchau, Neto. Pode ir, que o Jonathan não vai. Olha a cara dele. Você não vai, não, rapaz. Tá bem, vai. Vem aqui, não vai, não. Vem, mamada. Tchau, Neto. Ei, já foi. Ei, já foi. Ei, Neto, já foi. Não, Neto, vai embora. Vai, não, não, não. Tchau, Neto. Fecha o portal. Ah, já foi. Já foi. Azul. Ai, olha. Gente. Tchau, Beto. Meu celular, bebeu. Meu celular, bebeu. E aí, quem é? Vem, é da mamãe. Vem, é da mamãe. Prego. 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 Ele foi tomar banho. Ele vem já, venha. Prego. Pera de me filmar. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Vai e volta. Vem, amém. Fica legal. Não. Vem, tá lá. Não sei. Pior ainda. Não, vem que eu já vou. Senão ele vai dormir. Bora, mamãe. Vai pra casa. Vem, amém. Perdeu, Jaine. Vou buscar, né? Deixa eu dar uma coisa. Vem, Adiana.